O governo do estado de Rondônia, através da Secretaria Estadual de Saúde, determinou um novo prazo de intervalo da vacinação contra a Covid-19, de 28 dias, da primeira dose para a segunda dose. Aqui no município de Validimora, até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde não se manifestou quanto a essa situação. A gente vai conversar com a Janaína Travassos, que é do setor de epidemiologia aqui do município, que vai explicar se eles vão seguir esse novo calendário. Janaína, um calendário que foi estipulado pelo governo, mas aqui no município de Validimora, como é que vai prosseguir nessa situação? Nós temos cerca de 3 mil doses de vacina Pfizer e nós estamos nos organizando para fazermos a segunda dose a partir de 60 dias. Se nós tivermos um estoque muito maior de vacina Pfizer, nós adotaremos então essa indicação do estado. Nós estaremos amanhã fazendo vacina aqui de 8 a meio-dia, aqui no setor de epidemiologia, dose 1, para pessoas de 12 anos acima e no sábado, dia 23, nós estaremos nos postos de saúde fazendo vacina amanhã e tarde, também para funcionários, terceira dose de funcionários, segunda dose da vacina Pfizer a partir de 60 dias e a orientação também do estado é que devido à falta de AstraZeneca suficiente, nós façamos a segunda dose com o Pfizer e nós estaremos acatando isso aí no sábado, no dia inteiro, nas todas as unidades de saúde. Esse novo prazo, na verdade, a Coronavac já é praticamente esse prazo, 30 dias, são dois dias de diferença aí, então apenas essas duas, a Pfizer contra a AstraZeneca, poderá ter esse novo calendário. Exatamente, as duas, a vacina Coronavac 28 dias, e a AstraZeneca e a Pfizer agora com esse novo calendário. Mas nós estamos com receio de adotarmos essa medida e não temos vacina suficiente para contemplar a população. Agora, Janaina, outra situação também, a AstraZeneca até hoje não tem nenhuma previsão de quando possa vir mais doses para o município aqui de Rolim de Moura. É, nenhuma previsão, o que nós recebemos semanalmente são 300 doses e infelizmente não contempla as pessoas que estão aguardando. Então, nós acataremos essa indicação do estado e do Ministério da Saúde de fazermos Pfizer com a segunda dose aí com intervalo de 60 dias, a partir de 60 dias. Se porventura, quem não quiser tomar a dose da Pfizer no lugar da AstraZeneca, não tem problema? É, o ruim é que nós não temos doses suficientes de AstraZeneca. Temos recebido, hoje o estoque está zerado do município e o que nós recebemos é muito pequena a quantidade.